Você estava utilizando seu computador e de repente deletou algum arquivo que não podia? Ou simplesmente deu um pico de luz enquanto você acessava algum arquivo importante num pendrive ou no seu computador, no HD, e ali quando você ligou o dispositivo de novo, aquele arquivo não estava lá? Não precisa ficar se descabelando porque tem uma forma de recuperar esses arquivos e dá certo na maioria dos casos, que é utilizando um programinha de recuperação de arquivos. Infelizmente, a maioria dos programas de recuperação de arquivos que a gente vê na internet não funcionam tão bem. Só que hoje eu vou te passar a minha dica secreta para conseguir ter sucesso na recuperação dos seus dados. E a minha dica é utilizar esse programinha aqui, da TenorShare, o 4Dig ou o 4Dig. Não importa como você chamar o programa, mas o importante é você saber que esse programa aqui realmente resolve, ele salva a mesma vida, viu? Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, que tem muita gente que além de recuperar os arquivos pessoais, ganha dinheiro fazendo isso, tá? Então realmente é uma dica muito boa e o procedimento é muito prático, fácil e tranquilo mesmo, muito tranquilão. E tudo que você vai fazer é baixar esse programinha numa boa. Você pode vir aqui na opção e clicar em Download Grátis. Ele tem a versão dele para o Windows e para o MacOS. E eu achei bem interessante também sobre esse programa, as especificações dele, né? Que é um programa que roda em praticamente qualquer PC atual. Não precisa de ter um computador forte para executar ele, simplesmente um computador simplesinho mesmo. Olha aqui que engraçado, ele pede uma CPU de 1 GHz. Detalhe também que o programa funciona com o Windows até umas versões mais antigas, né? Que é o Windows Server, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 e várias versões do MacOS também. Normalmente quando eu preciso de recuperar arquivos são no HD mesmo. Mas esse programa, ele não serve só para recuperar arquivos do seu HD do PC. Você pode usar também para fazer isso, mas ele funciona com HD externo, funciona com cartão de memória, cartão SD, né? Aqueles que a gente usa no celular. Funciona com câmera digital também. Então imagina o sufoco, né? Você às vezes faz uma gravação e tanto e perde aquele filme ali, aquela gravação. Já aconteceu comigo de perder arquivo de gravação, que me custou tempo e dinheiro, e eu não poder recuperar mais, não consegui. Se eu soubesse desse programa aqui há tempo, eu teria recuperado. Ele funciona em pendrive também e você pode usar ele para recuperar também arquivos do seu celular, desde que os arquivos estejam num cartão SD, beleza? É interessante saber que esse programa também recupera arquivos no cartão SD do celular, porque os programas de celular que fazem recuperação, eles são bem fakes. Na verdade, o que eles fazem é pegar os arquivos temporários ali e mostrar para você. E esse programa não, ele recupera de verdade. Um detalhe importante também é que ele recupera arquivos corrompidos, não só arquivos deletados. E às vezes você pode estar com HD ali com um problema, né? Que já está batendo agulha, você consegue recuperar os dados também que está nele usando esse programa. Leva um pouco de tempo, mas dá para fazer. Aqui no site a gente também tem uma lista extensa de arquivos que ele consegue recuperar. Basicamente são os arquivos mais comuns, arquivos de vídeo, de áudio, de e-mail, arquivos RA, 7zip. Então recupera bastante coisa mesmo e realmente eu acho bem interessante. E até hoje todos os arquivos que eu tentei recuperar com esse programa deram certo. Eu acredito que ele recupera até extensões de arquivos que não estão aqui na lista, mas eu nunca parei para ficar reparando isso. Eu acabei de te mostrar para que esse programa serve e quais as limitações dele. Agora eu vou te mostrar como que se usa. É muito fácil. Vou deixar o link desse programa na descrição. Então entrou aqui na descrição, clicou em download grátis e vai começar a baixar o arquivo, beleza? Daí é só você seguir o processo simplesinho de instalação. Vamos instalar aqui. Depois que você baixar e executar o programa, vai aparecer essa tela aqui no seu computador. Você não precisa de fazer mais nada, é só clicar em instalar. Ele não instala nenhum outro software que acompanha ele, ou seja, nenhum antivírus, não vai instalar a barrinha de pesquisa. Então pode baixar tranquilo, que é confiável. E agora que a instalação terminou, é só clicar em começar. Depois que o programa estiver instalado, vai abrir essa interface aqui, e ela é muito simples de usar. Então, por exemplo, eu posso selecionar os meus discos aqui. Você pode ver que tem um disco F e um disco C. O meu disco F é um pendrive e o meu disco C é o meu HD. E aqui embaixo está escrito, né, posição comum. O que é isso? A área de trabalho, a lixeira ou uma pasta. Se eu clicar aqui em qualquer uma dessas opções, ele vai começar a escanear todo o meu disco para encontrar arquivos que ele pode recuperar. Eu criei uma pasta dentro do meu pendrive para deletar alguns arquivos nela, para a gente testar e ver como que esse programa está funcionando. Então eu estou aqui na pasta este computador, né, no meu computador. Vou abrir o meu pendrive. Eu vou abrir essa pasta aqui, ó. Teste programa de recuperação. Você pode ver que está dando 55 MB mais ou menos. E está aqui os arquivos, né. Vou deixar os ícones grandes aqui. Beleza, ó. Tem uma musiquinha aleatória. Está funcionando, né. Deu para perceber aí pelo som. Um arquivo do Excel, que eu vou abrir aqui com LibreOffice. Pode ver aqui que está escrito teste, teste, teste por aqui. E simplesmente um wallpaper todo verde. Então são esses arquivos que eu selecionei. A gente vai simplesmente excluir esses arquivos agora. Quando a gente deleta o arquivo do pendrive, ele não vai para a lixeira do PC. Então por isso que eu vou fazer isso com o pendrive. Então cliquei no botão direito. Vou clicar aqui em excluir. Tem certeza? Sim. Excluiu permanentemente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não tem nenhum arquivo na lixeira, ó. E agora vamos recuperar os arquivos que eu acabei de deletar com o programinha aqui. Beleza? Então aqui vou clicar em selecionar a pasta. E vou lá no meu pendrive, ó. Vou abrir aqui o caminho. O disco local F, que é onde ele está. E selecionar a taxinha. Teste programa de recuperação. Se você souber onde o arquivo está, a recuperação vai ser muito mais rápida. No caso, por exemplo, se fosse um arquivo deletado, uma pasta inteira, né, em que eu não pudesse selecionar a pasta, eu teria que selecionar aqui só o pendrive. Que é ele escanear o pendrive todo e tentar achar os programas ali, ou os arquivos que eu poderia tentar recuperar. Então cliquei aqui em teste programa de recuperação, que é a minha taxinha. Cliquei em ok. E ele vai começar a escanear. Até escanear 100% da pasta, às vezes demora um pouquinho. Mas, às vezes, antes dos 100%, já aparece os arquivos que você quer recuperar. Aí você pode parar aqui e começar a recuperar. Mas vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Deixei o programa escaneando por mais tempo. E ele achou até mais arquivo do que eu tinha colocado na pasta, que são arquivos temporários. Inclusive uma musiquinha que eu tinha colocado antes, que eu vi que eu não poderia executar aqui no vídeo, que me daria problema de copyright. Apareceu aqui, tranquilo. Então vou dar um stop aqui, porque eu já achei tudo que eu precisava, né? Beleza? Ó, interrompi o escaneamento. Os arquivos que eu quero recuperar já estão todos aqui. E eu quero esse arquivo aqui do Excel, que a gente viu. A imagem. Você pode ver aqui que não pegou direito o nome, mas tá dando pra sacar, que é a imagem. E aquela musiquinha que a gente testou. Pode ver que tá dando 55,21 MB. Ele já até sacou ali quantos megabytes que tinha os arquivos. Agora eu vou clicar aqui em recuperar, e ele pede pra mim selecionar uma pasta pra salvar esses arquivos. Eu não vou salvar os arquivos direto pra dentro do pendrive. Por quê? Quanto mais arquivos eu salvo no pendrive, maior a chance de dar falha na hora que eu for tentar recuperar meus arquivos. Isso porque tem uma chance de na hora que eu tentar colocar um arquivo novo no pendrive, eu acabar ocupando ali o bloco onde que tava aquele arquivo que eu deletei. E aí você não consegue recuperar mesmo um arquivo, vai recuperar corrompido, vai dar problema. Então é sempre ideal você recuperar de uma partição pra outra. Então eu vou recuperar aqui pra dentro do meu HD e vou salvar aqui na área de trabalho. Vou criar uma nova pasta, apareceu aqui na área de trabalho. E vamos dar um nome pra ela bonitinho, né? Arquivos recuperados. Dá ok. E pronto, né? Foi rapidinho até. Vamos clicar aqui em ver recuperado, que já vai abrir a nossa pastinha. E tomara que esteja tudo funcionando legal. Vou abrir aqui a imagem. E ó, imagem recuperada com sucesso. A musiquinha, será que a musiquinha tá funcionando? E o nosso arquivo aqui do Excel. Pode ver que o nosso arquivo do Excel também tá funcionando legalzão. Detalhe que eu tenho que deixar muito claro. Apesar do programa ser bom, nem sempre vai resolver. Às vezes o arquivo não vai ser recuperado mesmo. Mas o software é bom, você pode ver que funciona. E aí fica a minha dica. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E tô ansioso pra ler o seu comentário sobre o que você acabou de ver agora. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Assista os vídeos que vão aparecer na próxima tela. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.